Fala pessoal, tudo bem? Muito boa tarde. Estou em uma operação que chegou a bater 700 pontos aqui do ladinho. Operação aqui, 700 pontos. Eu tenho o alvo lá em cima, canto superior direito. Esse é o meu alvão. E aqui os alvos intermediários. Ou seja, esse alvo aqui, inclusive, o alvo de 100% lá é a projeção da mínima do triângulo ascendente com esse rompimento aqui. Olha a fibra que eu projetei, pode ver. Então, primeiro alvo, segundo alvo lá em cima, 119,945, tá bom? 120 mil pontos, tá? Esse é o alvo, 120 mil pontos. Estou com quase 600 na operação, ele chegou a bater 700 aqui nesse alvo intermediário. Tem mais um alvo intermediário e o alvo desse pivô aqui que eu projetei aqui em 118, 119 mil praticamente. Vamos ver se busca lá, tá bom? Bom, eu queria mostrar pra vocês realmente um dia complicado. Pela manhã, realmente, o dia foi bem mais complicado, bem mais apertado, né? Tivemos duas operações dentro que eu analisei. Isso no índice, tá? Não estou falando no dólar. Quem aproveitou as duas oportunidades conseguiu ter um resultado aí positivo, tá? Deixa eu limpar aqui, ó. Isso aqui foi o triângulo ascendente, né? Quando ele fez essa máxima aqui, ó, essa máxima aqui e voltou aqui pra baixo e falei, que é um triângulo ascendente, né? Confirmado, porque momentaneamente eu tava o quê? Com essa expectativa aqui, ó. Deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Né? De repente uma triangulação, ó, tá? Voltou aqui pra dentro, perdeu, não fez o pullback aqui, né? Não respeitou, voltou aqui pra baixo, segurou nessa LTA. Triângulo ascendente, né? A expectativa daí é romper pra cima, tá? Então aqui é importante acompanhar esses movimentos aqui, tá, pessoal? Entender um triângulo ascendente, né? Tem gente que às vezes não absorve isso daí como ferramenta, né? Amadurecer. Normalmente, pessoal, o que que acontece, né? Eu sugiro fazer o quê? Operacional, quando ele rompe essa região. Ou seja, você não ficar aqui dentro, tá? O que que eu particularmente falo, eu faço, né? Eu sempre sugiro que você... Chegou a beliscar ali quase 640 pontos de novo, né? O que que eu particularmente faço? Eu sempre falo pra galera, meu, foca em um estilo operacional. Não que você não possa operar outros estilos. Mas eu particularmente gosto muito da tendência, né? Você consegue trabalhar com menos contratos e fazendo escala no número de pontos, né? E quando tem esse tipo de movimento, o que que eu vou fazer? Como eu disse, eu posso operar, mas eu tenho que diminuir minha mão. Eu tenho que diminuir minha mão. Por quê? Eu tô acostumado com a tendência, um movimento como esse aqui que eu peguei e compro e fui estopado, né? Não funcionou. Opa, já falhou, já preciso ficar atento. Era a expectativa dele continuar na alta. O que que acontece? A outra entrada na compra foi aqui. Perdão, aqui foi venda, tá? Perdão, foi compra. Era a expectativa do pivô pra ele explodir na alta aqui. Não aconteceu, tá bom? Então daí teve uma compra aqui no 18. Isso daí foram as movimentações de manhã no índice, tá? Isso aqui não peguei também, tá? Isso aqui não peguei. Mercado amarrado, tá? Aqui se espera... Esse tipo de movimentação, o que que você espera, ó? Derreteu, espera um pullback. Quando ele faz esse pullback acelerado, pessoal, Eu particularmente não gosto, tá? Eu particularmente não gosto. Eu não gosto desse tipo de comportamento. Esse pullback acelerado aí, geralmente o que que vai acontecer? Ele vai... Ele vai simplesmente nem respeitar, né? Nem respeitar o pullback. Ele já vai romper tudo pra cima. E se você observar aqui... Pera aí, ué, o que aconteceu? E se você reparar aqui, ó... Ele teria até acionado, né? E até compartilhei na sala. Falei, ainda bem que eu não falei desse setup na VWAP aqui. Porque o contexto que o mercado tá, Ou seja, a localização e o modo como o mercado vai movimentando o preço, Não tá bacana. Então de manhã na sala foi apertado mesmo, né? Aí à tarde eu fiz algumas operações. Logo ali, antes de sair do almoço, Deu esse movimento aqui, tá? Deu esse movimento aqui. Na LTA. E aí busquei essa oportunidade na compra, né? Pelo celular. E acabou dando aí 1.100 pontos. Chegou a bater 1.100 pontos, tá? Então, pessoal, é isso. Agora rompeu. Formas de projetar um triângulo ascendente, tá? Maneiras que você pode trazer expectativa pra você saber até onde você carrega o trade, tá? Eu já fiz parcial. Eu sempre comento aqui, ó. Parcial. Ainda mais depois de um rompimento desse, ó. Então o preço rompe. Tem problema aqui, ó. Protegi minha operação. Se voltar, vai me tirar com lucro, tá? Vai me tirar com lucro. Se continuar subindo, beleza. Não tem problema nenhum. Tá aqui, ó. Volta a subir pra buscar o alvo aqui em cima. Maneiras de projetar. E por que que eu costumo segurar o trade em tendência? Quando o mercado agora... Agora que ele rompeu uma faixa de preço, bacana. Vamos tentar buscar agora os alvos na alta, né? É importante buscar isso, né? Uma maneira de projetar figo, né? Essa maneira aqui que eu fiz. Tá? Essa maneira aqui que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Tá? Aqui, ó. Alvos 120 mil pontos. Né? Essa expectativa eu fiz um pivô intermediário aqui, ó. Rompeu. Né? É... Pernadinha de alta. Pullback antes de romper. Pivô de pré-rompimento. Prego na compra. Primeiro alvo atingido aqui. Interessante que o alvo de 161.8, ele vai dar junto aqui, junto com o alvo 61.8 dessa projeção maior. Ó, só pra você entender, foi essa projeção aqui, ó. Fibo P. Aciono meu imã. Pego aqui de baixo. Jogo lá em cima, lá, ó. E aí, ó. 120,70. Talvez eu tenha pego dessa máxima aqui anterior, ó. Mas acho que até fica melhor essa. 120,070, tá bom? Então, essa expectativa de alvo, pessoal, é uma forma de você projetar Fibo. É, a gente pode projetar só o espelhamento de hoje. O que seria só o espelhamento de hoje? É isso aqui, ó. Mínima de hoje, com a máxima. O ponto mais baixo, o ponto mais alto, após romper essa consolidação pra cima. Seriam esses alvos aqui. Vitor, é muito alvo. Qual que eu posso participar? Tipo, eu, quando ele faz esse primeiro rompimento, ele faz o primeiro pullback. Após esse primeiro pullback, eu posso até acrescentar mais contratos. E a minha expectativa, no mínimo, é que ele venha buscar aqui, ó. No mínimo, aqui, que ele venha buscar pelo menos essa região aqui, tá? 119 mil pontos hoje. Isso hoje. Eu não sei que hora que é. É, 4,46, né? Não sei como que vai ser aí, né? Tá? Então, é isso. Outra maneira de projetar. Você pega essa linha inferior aqui. Ctrl-C, Ctrl-V. Você joga na máxima anterior. Olha aqui essa máxima anterior. Olha aqui, ó. Então, é isso, tá? Por isso que eu acredito no 120 mil. Olha que bacana. Onde que vai dar, ó? Lá em cima, lá, ó. Né? Ou ele pode trabalhar aqui, ó. Então, ele pode ir trabalhando dessa forma. Toca aqui. Bate ali em cima, no alvo. Vem aqui, corrige. Estica lá. Trabalha aqui também nos pontos de fibra, ó. Vai batendo nos pontos de fibra. E aí, mais uma pernadinha lá em cima, entendeu? Olha que bacana, ó. Buscando essa região aqui da linha de retorno, tá? Isso é uma forma de projetar também. Outra forma de projetar. Aquilo que eu falo. Você pode dimensionar através de figuras. Olha aqui, ó. Mínima de ontem. Máxima de hoje, ó. Vamos pegar a máxima de hoje, ó. Pega o caixote aqui, ó. Alvão isso aqui, né? Ó. Ctrl C, Ctrl V. Joga lá em cima, lá. Você vai ter ali na faixa de 120 mil pontos também. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô até voltando a 400 pontos aí. Chegou a bater 700 nessa entradinha parcial. 117, 914. Respeitou. Pra mim, pode ser que volte a subir. Ou ele pode fazer uma coisa que eu já falei na aula com vocês. Na aula 2 do treinamento. Quem não assistiu, vai lá, tá? Na aula 2. Aqui no YouTube, quem tá assistindo aqui, tem vários links aqui embaixo. Quem tá assistindo no Instagram, vai no link da Bill. Lá na página inicial da L2 Trading. Lá você vai ver que tem vários links. Pra você assistir a aula. Rompeu? Não era uma resistência aqui, pessoal? Então pode voltar a tocar essa região. Porque se era uma resistência, o que tende a ser aqui agora? Suporte, certo? Troca a polaridade. Isso aqui é uma troca de polaridade, tá, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo aqui. Tem alvo pra cima. A forma de projetar que eu mais gosto é Fibo, tá? Pra mim, é um alvo lá em cima. Se for lá em cima, meu amigo, é hoje, é 3 mil pontinhos aí. 7 mil e 800 pontos hoje. Se não for, a gente tá pegando aqui, a partir do ponto de entrada que eu fiz, aí a gente tá falando em, pô, 1.900 pontos, né, pessoal? Tá bom demais, né? Pouquinho contrato, né? Aquilo que eu falei, reversão. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Vou procurar fazer mais vídeos assim. Trazer o quê? Esse vídeo eu falei sobre triângulo ascendente, ou seja, a expectativa, não que ele não possa romper aqui pra baixo, mas um triângulo ascendente, o que que é? Ele vai fazendo topos, fundos mais altos, mas o topo na mesma região. E o que que vai acontecer? A expectativa é que ele venha a romper pra cima, né? Ele pode romper pra baixo, mas a expectativa maior é que ele venha a romper pra cima, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe feedback, curte, compartilha, marca uma pessoa, não entendeu nada, manda mensagem no direct, no WhatsApp, aqui nos comentários, se for no Instagram, no YouTube, escreve ali. Escreve, tive dúvida nisso, explica pra mim, eu gravo um vídeo, né? Enfim, chamo vocês, clareço todas as suas dúvidas. Obrigado quem curtiu, obrigado quem acompanhou. Ó, ponto contínuo aqui também, ó. Delícia de ponto contínuo. Tá bom, pessoal? Ótimo dia, restante dia todos. Logo mais aí também eu vou postar análise de pós-mercado, daquilo que nós tivemos hoje. O mercado chatinho, meio amarrado, pouquinho contrato, né? Nesse comportamento que o mercado faz aí, eu tiro um pouquinho a mão, busco extrair um pouco na pontuação, tá bom? É isso aí, acho que é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabei não zerando o vídeo aqui, ó, pessoal. Ficou aqui, ó, já tá explodindo na alta, hein? Batendo 800 pontos, 800 pontinhos. Vamos ver se ele busca lá em cima agora. É assim, quem opera tendência? Se eu sofri aqui dentro, pessoal, pegando reversão, né? Que não é o meu core business, digamos assim, do trade, né? Core business, pra quem não sabe, é o foco principal do negócio, né? Opa, tá travada a tela aqui, ó. É o foco principal do negócio, ou seja, aquilo que você faz de melhor. O que uma empresa faz de melhor? Nisso que ela tem que focar, né? Ela pode fazer outras coisas, mas o foco sempre no core business dela. Eu falo isso pro pessoal da sala ali. Meu core business, o que que é? É operar tendência, né? Agora, quando ele rompe uma resistência, como aqui o do 117, 300, meu amigo, aqui que eu vou agarrar a operação. Aqui que a operação não me escapa mais, tá? Então, é isso aqui, ó. Ah, mas pode voltar, Vitor? Pode, mas aqui, ó, pelo menos aqui, ó. Aqui eu posso fazer uma parcial, entendeu? Já posso fazer uma parcial nessa região. Se não, vou soltar os contratos aonde? Aqui, ó, tá? E gerenciando, tá? Olha as médias. Olha que lindas as médias inclinadas pra cima, né? 800 pontos. Agora voltou um pouquinho, ó, 740. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. E vamos pra cima. Vamos pra cima. Qualquer dúvida a respeito da sala, os cursos, treinamento, pessoal, tudo gratuito no YouTube aí. Aproveita, tá? Aproveita mesmo. Usufrui aí que tem muita gente cobrando, tá? Tem muita gente cobrando. E curso nem é bom, tá? E aqui eu disponibilizo tudo de graça, tá bom? Tchau. Tchau.